E Juninho, agora falar sobre o jogo, né? Porque como está o destaque também na nossa legenda aí para todos vocês que estão nos acompanhando pelas plataformas digitais, 4x3 a gente sabe que não foi fácil, né? Teve que suar mesmo a camisa da Academia, isso mostra também um comprometimento com os atletas que tiveram presente nesse primeiro capítulo da competição da participação na Academia. E Juninho, como é que foi esse jogo, assim? Desde o 3x1 que a equipe mandante, os piratas, conseguiu ampliar no placar até a virada, assim. Na sua avaliação e visão, qual foi essa mudança de chave que você viu que a equipe tinha condições, mesmo com qualidade, né? Reverter a situação. É, João Paulo, o jogo, a gente já esperava que seria difícil, né? O jogo bastante longe, desgastante, pegamos bastante chuva. A estrada está um pouco, né? E a gente, essa dificuldade aí já foi mexendo um pouco no nosso psicológico, né? Mas só que chegamos lá, já trocamos de roupa dentro do ônibus, né? Começou a primeira dificuldade, porque a Academia nunca é fácil, nada é fácil. Aí, trocamos de roupa no ônibus, 10-100, já foi pro jogo, né? Mesmo assim, comunicando a federação, tudo direitinho. E pegamos uma equipe qualificada, cara. Uma equipe que ela vai dar muito trabalho no campeonato, né? Ela já vinha de uma derrota pro Barão, mas com uma aposta de bola bastante boa, fizeram um jogo bastante. O resultado não conduz com o jogo, né? Os caras perderam 3x1, porém, foi muito bem no jogo. E queria ser a de mim em casa, né? E eles foram pra cima, fizeram um a zero. Depois, a gente empatou o jogo, né? Um jogo muito difícil, né? A gente tem muitos jogadores que eu realmente, que é muito bom, como o Pivô, como o Ala número 8. Esqueci até o nome dele agora, no momento. E, no segundo tempo, eles fizeram 3x1. Um jogo muito difícil, como eu falei. Tivemos que apostar em algumas alterações que, que, por praxe, talvez a gente não fizesse. Mas foi se arriscando. Tivemos que arriscar, tirando um back, colocar outro Ala. E torcer que der 7. E foi logo em seguida, que não, o Xalopa, o Xalopinha, né? Foi lá e fez dois gols. E, no final, o Vitor Lobo fez o gol da vitória, que foi um jogo muito difícil. Que, se fosse empate ou a gente perdesse, também não era um resultado normal do jogo.